Perdi a hora Arruma minha cama, tô atrasado E aí, o almoço tava gostoso? Tava uma delícia, joga fora pra mim Ah não, joga você Eu tô atrasado De segunda a sexta, escorro da escola Sábado... Paloma, você tá lavando roupa Ai, lava a minha, por favor Eu tô tão atrasado, vai me ajudar muito Beijo Paloma Eu vou pegar esse salgadinho aqui, paga pra mim Não Mas eu tô atrasado Toda hora você fica com essa desculpa Ai, eu tô atrasado, ai eu tô atrasado, eu faço tudo por você Ou você paga, ou você vai ficar de calor inteiro Tchau Aluguei uma mansão que parecia cenário de filme de terror Fui gravar minha nova série e precisava de um cenário incrível Aluguei um carro e meu amigo JV topou me ajudar nesse projeto E fomos embora pra Serra da Cantareira, pertinho de São Paulo A casa era um chalé suíço muito lindo Com decoração e móveis bem rústicos e clássicos Parecia cenário de filme e de novela Tinha vários quartos, piscinas, várias salas E olha esse salão principal com lareira Mas o bagulho era tenso mesmo à noite Parecia cenário de filme de terror Com um monte de quarto a gente preferiu dormir no mesmo Tamo com medo? Tamo com medo A gente vai dormir com essa luz ligada? Sim E os móveis e decoração também eram bem peculiares E olha esse pássaro empalhado E tinha esse quadro dessa menina aí que eu vou te contar Eu espero que não seja um fantasma ela Já esse outro quarto tinha uma vibe super antiga E à noite a gente não tinha coragem nem de entrar Mas pelo menos tinha uma bíblia abençoando e protegendo a gente Claro que no fundo é só brincadeira A gente que é medroso ficava zoando Porque tudo foi muito tranquilo E o lugar é irado demais Tinha uma área verde linda Ideal pras gravações da série Eu aproveitei cada cômodo pra fazer de cenário Separei um só pra produção Eu fiz meio que um camarim Aqui estão os figurinos, os personagens E eu deixo os acessórios, ó Os óculos Cola quente Que eu precisei muito dessa cola quente aqui Então confere a minha nova série As joias mágicas Que tá massa Vamos pegar pesado no treino hoje Ih, Léo, você não vai treinar? Claro que vou Tá pago Nossa, eu não vou pipoca E tu como fazendo barulho, é? Eu tô em casa Não tem ninguém vendo Não acredito Menino, tu tá investigando bosta, é? Eu tô em casa, é eu, hein Ih, nojo Ai, não acredito Gravando Para de ser mal educado Quê? Eu gravei você comendo e fazendo barulho Se você não parar, eu vou postar esse vídeo na internet Você não é maluca? Ah, é? Postando Não, não, não Eu prometo que eu vou comer agora sempre igual um cavaleiro Muito bem Participei de uma série de TV e olha como foi Direto do Rio de Janeiro, nos estúdios da Record Onde eu fiz uma participação na nona temporada de Reis Meu personagem é o Ezequiel e ele tem que conduzir uma carroça Então tive que fazer umas aulinhas com o mestre aí pra aprender Hora de ficar pronto e vamos dar um trato nessa cara É maquiagem, cabelo e aí sim Colocar o figurino pra dar vida ao Ezequiel Olha aí o servo pronto pra ir pra Jerusalém Isso embora pra entrada da cidade cenográfica É tudo muito lindo e cheio de detalhes Luz, câmera E chegou o momento de fazer valer as aulas de carroça Pra Ezequiel e a gente saírem de Jerusalém tranquilos Teve mais dia de gravação e dessa vez era externo Chegando na locação, vamos de maquiagem e cabelo pra ficar pronto E pra essas cenas foi necessário até de dublê Tamo igual, não tamo? Gêmeos É uma mega produção e uma equipe gigantesca pra fazer tudo acontecer Pausa pra maquiagem especial porque o pobre do Ezequiel vai passar perrengue, viu? Cenas gravadas, dia finalizado E vamos tirar essa maquiagem com ajuda Porque o negócio tava bem feito Foi uma experiência incrível Então acompanha a Reis pra assistir que tá massa O almoço tava uma delícia, viu? Pô, você não vai lavar seu prato não, é? Ih, eu esqueci, agora tenho que ir pro trabalho Lava pra mim? Obrigado Léo, você não jogou o lixo fora Ih, eu esqueci Eu tô em reunião Joga fora pra mim Vou Ai, Paloma, ainda bem que você chegou Pega ali minha toalha Ué, você não trouxe sua toalha? Eu esqueci Você não acha que você tá muito esquecido, não? Pois trate de lembrar Eu, hein? Para de ser falgado Que assim enxugar a pula Ai, ai, ai Você me dá muito calma Um dia inteiro comendo Comida saudável que você tá precisando Comendo chocolate Você tem que comer vegetal Ai, como eu amo hambúrguer Você tem que comer salada Refrigerante Tem que beber suco Ai, não aguento mais o Léo Espero que aquele não me ache Vem sim, montei sua dieta Que isso? Já chega Não precisa mais Eu tava te ajudando a ser mais saudável Deixa eu ser feliz comendo besteira Indo pro maior festival de música de São Paulo E vem se preparar comigo Começando o dia arrumando a cama Aqui no meu apartamento lindo da Cher Cafézinho da manhã reforçado Já vou preparando a minha bolsa linda da Jean Sport Onde eu coloco tudo o que eu vou precisar Saindo da unidade Butantan Me encontrei com os vencedores da promoção da Cher com a Jean Sport Isso aí A Cher sempre pensando nos seus residentes E fez essa ação que presenteou ingressos pra galera Partiu festival e teve até ônibus pra levar a gente até lá Chique, né? E já vamos começar a curtir a música Tem show, ativações pra tudo que é lado Gente do Brasil todo curtindo É cada look um mais incrível do que o outro E olha só o meu combinando muito com a minha bolsa transversal da Jean Sport Irado, né? E tome música E faça chuva ou faça sol A gente vai curtir A experiência é incrível Eita, comendo chocolate Tu sabe que eu amo doce, hein? Dá um pedaço Que é isso, Paloma? Tu sabe que eu amo chiclete? Me dá um aí Tá bom, toma um Pô, tô comendo um salgadinho Minha boca é puro sal Me dá uma bala aí Fortalece Tá bom Ó, fica à vontade aqui em casa, hein? Pô, gostei da sua casa, hein? Mas vem cá Não tem nenhum docinho pra me oferecer? Você ama doce, né? Aham Então toma açúcar! Agora eu fico em cus, cus, cus Tamo aqui na Xar e vamos perguntar pra essa galera De onde eles são, qual o nome deles e quantas pessoas eles pegaram na Xar Eu sou Marco, eu sou da Vênice, Itália E eu kissi duas pessoas no Xar Você é do Brasil? Ah, sim, sim Brasil Oi, Stephanie Schuck, tenho 23 anos Sou gaúcha e nenhum Não é o que o povo fala É, meu nome é Maria Eduarda Eu sou de Fortaleza, moro aqui na Xar E eu já peguei acho que três pessoas Eita Você apaixonou por alguém? Ah, mas aí tu me f*** Meu nome é Angela, eu sou da Itália E eu me encontrei com apenas uma garota Não valeu, ela tá bom? Sim, ela tá bom Mais ou menos, mais ou menos Meu nome é Julia, eu sou de Marília E quantas pessoas você já pegou aqui na Xar? Eu não peguei nenhuma Ah, mentira Faz pouco tempo Tu deixa de ser mentirosa, bicha Meu nome é Iaman Eu sou de Brasília E a única pessoa que eu peguei aqui na Xar Eu casei, minha namorada Que lindo, cara Ai, ninguém me inquieta Tô encalhada Se eu encontrasse o meu cupido Eu processava ele Meu cupido veio me desencalhar, né? Chata Toda pessoa que eu arranjo pra você Você não gosta Nossa, que mentira Ah, é E aquele menino da semana passada O Janilson Beijava mal E aquele outro O Cauã Muito baixo E o da praia O João Muito alto Ah, mas você se acha gostosona, né? Minha filha, tu já se olhou no espelho? Tu não tá podendo exigir muito, não Se conto assim, vai ficar tiazona Solteira E virar a veia dos gatos Tá amarrado Então pronto Seja menos exigente Ai, por favor, cupido Eu prometo Eu vou ser menos exigente Se liga, hein? Ô, cupido Ai, minha garganta tá muito seca, véi Claro, se não tomar água Tem que se hidratar Ai, amiga Meu lábio tá super secado Claro, se não bebe água Tem que se hidratar E aí, galera Tu já bebeu água hoje, né? Tem que se hidratar Cara, o Léo tá muito chato A gente tem que dar um jeito nele Hum, já sei E aí, Léo? Chega aí, chega aí Ô, a gente tá preocupado com você, Léo Você tá se hidratando? Então, a gente providenciou muita água pra você Sério? Onde é que tá? Aqui, ó Agora você para de perturbar a gente E aí, gente? Olha o Léo Ai, ele é muito chato Vamos fazer alguma coisa? A gente tá indo embora É Eita Posso jogar também? A gente tá indo embora Posso ficar aqui com vocês? É A gente tá indo embora Poxa Só porque eu tinha guardado sorvete pra vocês, né? Eu era amigo Eu era amigo Tu tá lendo mangá? Claro Dá pra saber tudo antes do anime Prefiro muito mais um anime É emocionante assistir na TV Como é que tu consegue ler um anime de trás pra frente, hein? Coisa de doido, né? Léo Por favor Dá uma chance pro mangá Você não vai se arrepender Tá bem Me dá aí Eu amei Vixe, tô levando todos os mangás pra casa Eu amei, viu? Não, essa é a minha coleção Eles são muito caros Vem, volta aqui Mãe, eu posso ir pra festa na casa do Pedro? E quem é esse que eu nunca ouvi falar? Meu irmão conhece Vou procurar saber Mano, me dá cobertura Fala que conhece o Pedro Venha para o meu escritório Vamos começar a negociação Pagamento 10 reais Mais 50 Vai lavar a minha louça por? Um dia Uma semana Tá ok Vai fazer os meus trabalhos de? De uma matéria Três matérias Isso é um absurdo É pegar ou largar Tá bem Fino, tu conhece esse Pedro? Conheço, estuda comigo Pode ir então Opa Pagamento adiantado O mundo Ainda é dos espertos Mano, acordei meio doente Me dá esse café da manhã Claro Pega aqui Obrigado Poxa, mano Eu ainda tô doente Lava ali minha louça Beleza Ai, velho Eu ainda tô doente Comprou água de coco pra mim? Beleza Partiu o videogame Eita Esqueci o dinheiro Mano, voltei Jogando videogame? Você já tava doente? Eu melhorei Só pode ser um milagre Milagre é se você sobreviver a meu tênis Vacilou Ai, o almoço tava uma delícia Epa Todo mundo tem que lavar seu prato Ai, amiga Que eu tô com preguiça Tá bom Letícia Eu quero ver TV Pega o controle pra mim Eu tô com preguiça Claro Toma Tá indo pra onde? Lava a roupa Lava a minha Eu tô com preguiça Não! Você não acha que você tá muito folgado, não? Acorda pra vida Preguiça Preguiçoso Mentiroso Cara de pau Cansado dessas acusações Ele é Paunóquio Paunóquio! Que história é essa que você tá me chamando de piranha? Tá mentindo pra todo mundo Ah, mas agora eu vou falar Vamos lá! Vou falar, hein? Eu não minto! Vocês ficam falando isso só porque eu fui feio de um pedaço de pau Talarica Piranha Sífilis Falsa E broxa Falei alguma mentira aqui? É, gente Ele não mentiu Tá vendo? Eu não minto Eu só falo a verdade Que ninguém quer escutar Mano, já que você tá em pé Me traz um copo d'água É claro Brother, já que você tá em pé Pega aí meu carregador Claro Véi, já que você tá em pé Traz aí meu celular Não! Eu não tô mais em pé Preguiçoso do carro Erros de gravação Gente, o que é que vocês estão fazendo aí? Vai no meu óculos Escreve no meu óculos Piscina! Mano! Como é que tu conseguiu isso? Diz você Não foi você não Eu caí errado, mano Eu quero assim, né? Fazer um humor Muito mais o Léo com essa história de velão Velão De velão De velão Eu vou dar um susto em vocês, então Fica preparado para o susto Agora acende a luz, vai 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 Não, só fica aqui, já sabe Mas... Ai, cara Desculpa Calma aí, calma aí, calma aí Minhas costas Minhas costas Doeu muito minhas costas Isso, velho Vambora, amigo Erros de gravação Pera, você falou rápido Você ia achar, quer dizer Ô, Léo Sai daí Peraí, eu acho que não vai pegar ali que o sol tá bem lá os cabelos Fofoquinha assim, tipo Ai, conseguimos Mano, 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 mano Que, 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 que Já se olha... Não, Léo Ação Já se olha... Ai, que p*** Já se olha... Ação Já se olha... Calma, agora vai Ação Já se olhou no espelho? Sim Pode ir, amiga Pode ir, Léo Calma, calma Volta, volta, volta Mais, mais, papel Mais um pouquinho Tadinha Para, Cala Só pode ter uma explicação Bom, pessoal Você também não precisa, não Só pode ter uma explicação Participei de uma série de TV E chamei todos os meus amigos do condomínio Pra assistir comigo Todo mundo veio me assistir Aos poucos a galera veio chegando no lobby aqui Da Cher Butantan E vieram até os meus amigos De outras unidades da Cher Começa a série E a gente já fica ansioso Tá chegando Geral com o celular na mão Pra filmar a hora da cena E quando o meu personagem apareceu Parecia até final de Copa do Mundo E claro que ia ter comemoração, né Música tocando E partiu o rooftop E não pode faltar comida e bebida Porque a gente gosta de celebrar mesmo A gente curtiu e dançou muito E eu fiquei feliz demais Que os meus amigos estavam ali Festejando essa conquista comigo E a gente foi terminar a noite Com essa vista linda do nosso rooftop Comemorei meu aniversário na Disney de Paris E vamos logo atrás do castelo da Bela Adormecida Que é uma das maiores atrações do parque É rosa e muito lindo E a parte de dentro não fica pra trás É cheio de detalhes Contando a história da Aurora Já fui atrás de uma foto com o Pateta Falei que era meu aniversário E ele ficou super feliz e animado Depois fui tentar uma foto com o Mickey Mas tava 90 minutos de espera Desculpa Mickey Mas fica pra uma próxima Bateu a fome Fui pegar um fish and chips No restaurante temático de Alice No País das Maravilhas Tava muito bom Hora de assistir as famosas paradas Tem de manhã De tarde De noite Eu assisti umas 4 ou 5 Tem todos os personagens que a gente ama Tem dos filmes da Pixar Das princesas O Capitão Gancho e a Wendy Interagiram comigo por causa do meu relógio O Chapeleiro Maluco também Porque a gente tava com o casaco da mesma cor E tinha que ter um perrengue, né Nesse dia tava menos 3 graus Sensação de menos 7 Morrendo de frio Detalhe que a gente não mostra A luva aqui Foi 7 euros Já tá rasgado Peguei logo um chocolate quente pra esquentar Gostosinho, hein Partiu a área dos Vingadores E tava geral lá A Capitã Marvel O Homem-Aranha O Thor O Loki Depois fui numa montanha russa Que simulavam a viagem dos Vingadores pelo espaço E sério Foi muito irado Vai anoitecendo e batendo a fome de novo, né Peguei uma Tarte Flat É um prato de batata com muito queijo E pedacinhos de presunto Muito bom E de noite o castelo fica todo iluminado É lindo demais E como era época de Natal A última parada do dia era temática O Mickey e a galera vestidos a caráter E teve ele, né O Papai Noel pra fechar com chave de ouro Léo, quem é amigo compartilha Claro, amigo é pra isso Léo, meu amigo lindo Me dá uma bolachinha Claro, amigo é pra isso Léo, quem ama divide Claro, amigo é pra isso Aff, será que eu nunca vou comer em paz na minha vida? Já sei Agora sim Eu vou comer em paz Olha ele ali Que corrente, tá comendo escondido, guloso Vocês não me deixam comer em paz Minha barriga tá roncando Vai dividir sim Quem é amigo, compartilha Então eu não sou mais amigo de vocês Eu tô com fome Vou me transformar no Sasuke Começando com uma toca por baixo da peruca Senão o cabelo aparece Minha toca tá rasgada Depois de pegar uma toca decente Hora de colocar a peruca e os grampos Pra segurar bem Senão a peruca sai do lugar E pra colocar a bandana Precisa de todo um trabalho corporal Como o cabelo do Sasuke é todo espetado Tem que colocar spray Mas cuidado Pra não colocar demais Eu juro que eu tentei Colocar a lente de contato do Sharingan Mas eu não consigo Desisto Hora da famosa roupa azul do Naruto clássico Com o símbolo do Zuchi O adereço nos braços que é icônico do Sasuke E a bota que todo ninja usa E com vocês Sasuke Uchiha Um dos grandes protagonistas de Naruto E você Qual personagem de anime você mais gosta? Cheguei na casa farol! Ih, chegou atrasado Tu vai ter que sofrer as consequências Quê? Vai ter que barrer a casa Você vai ter que lavar a louça Vai colocar roupa pra lavar Aff, não aguento mais trabalhar pros outros Já sei Tem um lugar onde eu não vou ter nenhuma obrigação Na piscina Aqui é a casa farol! Uh! Um dia em Paris E vamos começar com ela A famosa Torre Eiffel E não faça como eu que deixei pra comprar na hora o ingresso Foi um monte de fila Quase duas horas pra entrar E vamos subir de elevador até o topo E pense no negócio alto Mas a vista lá em cima é incrível E pra descer Eu resolvi ir de escada Que também é uma experiência massa E olha a vista de Paris do segundo andar Próxima parada Museu do Louvre E prepara a perna Porque pense num lugar pra você andar Pra achar a bendita Mona Lisa Eu ralei, viu? Mas consegui É um tumulto em volta dessa mulher Passei pela seção da Grécia Pela do Egito E vi uma múmia real E foram uns 20 minutos andando Só pra conseguir sair desse museu E por fim Passei em frente a Notre Dame E saí encantado com essa cidade linda As comidas mais legais que eu provei na Europa Parte 2 Em Paris eu provei a tartine Que é baguete, manteiga e geleia Eu não gosto muito de pão com manteiga Mas a combinação ficou boa, hein? 9 de 10 Em Amsterdã provei as famosas fritas Peguei essa com maionese trufada Foi a melhor batata frita que eu já comi na vida Esse molho tava sensacional 100 de 10 Também provei a apple tart Essa torta de maçã tradicional de lá A massa tava uma delícia E o recheio com pedaços de maçã era perfeito 10 de 10 Provei esses waffles com cobertura de chocolate E pedacinhos de caramelo Tava muito bom Mas o caramelo tava doce demais Achei enjoativo Então, 6 de 10 Em Frankfurt, na Alemanha Provei o famoso schnitzel Eu que sou o maluco da fritura Amei Ainda mais que esse molho de ervas Ficou delicioso 10 de 10 Erros de gravação Ação Ação Meu Deus O que foi, Léo? Gente, isso é... Ação, vai Pode ir, pode ir Ação Pode voltar, pode voltar Tá corrida ainda Conhecendo a Mona Lisa Fui no Museu do Louvre E é claro que a atração principal É o famoso quadro do Leonardo da Vinci Passei pela exposição do Egito Vi uma múmia de perto Passei pela parte da Grécia Com as esculturas famosas Mas não achava essa bendita Onde é que essa mulher tá, Mona Lisa? Cadê tu, minha filha? E finalmente Já com as pernas doendo De tanto andar Cheguei na área da Mona E claro que tem uma fila pra ver a famosa Pense no moído em volta dessa mulher E lá tava ela Protegida por um vidro E um espaço delimitado Pra ninguém chegar perto E eu não sei você Mas muita gente pensa que o quadro é enorme Mas não é esse tamanho todo não, viu? Mas mesmo assim Ela é uma estrela E o povo é doido por essa mulher Véi, vamo pro shopping Tô sem dinheiro, véi Só tem essas moedas aqui Vou almoçar no restaurante, vamo? Ih, tô liso Vou comer em casa mesmo Vamo pro cinema Estreou um filme massa Não tenho dinheiro não Já falei Tá bem Eu pago pra você Tô pronto Vamo Ai, que saudade Dá uns beijos na boca Os amassos Princesa Eu posso te dar um beijo Catinga de urubu é essa, hein? Meu amor Tu tá com bafo? Comeu bosta, foi? Ah, eu comi um fígado acebolado Já ouviu falar em escova e pasta de dente? Um chicletinho de menta sempre ajuda Vai escovar esses dentes eu, hein? Bafo de onça Vou levar você no museu Mas você tem que se comportar, hein? É claro que eu sei me comportar Uau, que incrível Não pode tocar na obra Sério? Não acredito, velho Olha o barulho Desculpa Que pássaro feio Quem foi que fez isso aqui? Fala isso O criador da obra tá aqui Eu quis dizer que pássaro lindo Nunca mais eu trago você, hein? Desculpa Hoje vamos aprender um feitiço para atravessar parede Ergam as suas varinhas e falem Atravessos acelerados Atravessos acelerados Draga, incrível como sempre Dez pontos para a sonserina Atravessos acelerados E não houve penetração Na parede Você tem que falar mais alto Com mais força Mais força, né? Atravessos desimbestados Peraí, você tá fazendo errado Me quebrei todo Ossos remendo Ai, só podia ser heribu Ó o picolé Bem gelado Vai comprar, boizinho Como que eu vou saber que esse picolé é bom? Agora, se eu puder experimentar Experimenta aí Gostei muito, não Me dê outra aí Me dê outra Me dê outra aí E aí, meu irmão Vai levar ou não os picolés? Ih, rapaz Eu não gostei de nenhum Vou levar ou não, viu? Ah, filho do égua Eu tô acabando com meus picolés Tudo Ah, mas tu vai pagar Volta aqui Mete o pé Volta aqui Bora parcelar Passa dinheiro Pô, seu ladrão Não me assalte, homem A situação tá tão difícil Bora, passa tudo Teve um enchente lá perto da minha casa Derrubou as paredes e tudo O teto caiu em cima das pernas da minha avó Caralho, velho Minha irmã, a pobre Caiu do barranco Ficou cega Perdeu os dentes Por que caiu do barranco? Não, cara Pode nem mais mastigar, pobre Eu mastigo pra ela Cuspo E dou pra ela comer Eca Eca sim Mas é necessidade Olha, moça Pode ir, viu? Não vou te assaltar mais, não Tu não tá lascada Tu tá fuda Ah, obrigada, seu ladrão Deus te abençoe Gente, olha que criminoso bom Olha esse bandido Como é solidário Obrigado, viu? Fica à vontade aqui em casa Só tem umas regrinhas Mas nada demais Pode entrar, amigo Opa Tem que tirar o tênis Pra não trazer sujeira pra casa, né? Tudo bem Vou beber água aí Peraí Tem que lavar as mãos antes, né? Tá bem Só por precaução Amigo, eu tive uma ideia Pra você ficar livre de qualquer sujeira Sério? Enrolar você todo Tá bom Agora você tá protegido, né? Aham Agora sim Com licença Primeira vez aqui em casa, né, mano? Bem-vindo Que foi? Tô sentindo energia pesada aqui, hein? Você sabe que eu sou sensitivo Sério? Esse aqui é meu quarto Esse lugar tá carregado Botar uns incensos pra purificar Tu tá com fome? Quer comer alguma coisa? Brother Você sabe quem morava aqui antes? Sabe dizer se morreu alguém aqui? A casa é sua Amiga, queria tanto um biscoito Mas eu tô sem dinheiro Ah, amigo Eu tenho outro Fica aqui pra você Valeu Ai, amiga Eu queria tanto uma pipoca Mas eu tô sem dinheiro Tá bem Eu compro pra você Toma Poxa Queria tanto um suco Mas eu tô sem dinheiro Pois vai ficar com sede Tá mexendo com cara de caixa eletrônica? Ah, vai trabalhar Mas eu não sei um pouquinho Comra com seu dinheiro Folgado Agora é sério, hein? A gente precisa descobrir como funcionam os poderes das joias Ah, deve ter alguma palavra mágica Tipo, pra ativar os poderes É... Shazam Não, a gente precisa ter foco E definir um objetivo claro Pra poder usar os poderes das joias Vem comigo Vamos colocar toda a nossa energia e concentração nessa atividade O nosso objetivo e foco vai ser derrubar essa garrafa Eu começo Objetivo, hein? Eu quero acertar aquela garrafa Isso Consegui Rodrigo, tu é um gênio Minha vez Eu quero acertar aquele tronco Muito bem, anel mágico Funciona Eu consegui Aê Eu vou tentar atingir essa árvore Concentração Objetivo A gente conseguiu Acho que agora, oficialmente Somos os guardiões das joias mágicas Halloween, a Cher E vamos saber da vida amorosa dessa galera Todo mundo me chama de Duda E eu sou de Fortaleza, Ceará Já pegou alguém da Cher? Já Rolaria flashback? Não Foi tão ruim assim? Eu pego e vou embora Eu sou o Juanma e sou de Espanha Já pegou alguém da Cher? Não Acho que não Mas pegaria? Não sei, pode ser Meu nome é Liberto Eu sou da Espanha, de Madrid Beijou alguém da Cher? Sim Rolaria um remember? Não muito Não foi bom, então? Eu ficava muito bebido Gente Será que é só eu que bebo? Meu nome é Raíssa Eu sou de Vinhedo, São Paulo Já pegou alguém da Cher? Já Rolaria um remember? Rola sempre, né? Ah, por quê? Porque tá sempre no mesmo prédio, né? Ah, não sei Vamos ver o que tá acontecendo Esse quebra-cabeça Tá muito confuso Olá, Is Eu sou da Paraíba Já pegou alguém aqui na Cher? Já Rolaria um remember? O flashback Uma pessoa aí Ela sabe que é ela Rolaria assim Produzindo coisas Pra minha próxima série Vou começar pintando esse baú aqui A série é sobre tesouros mágicos E vou transformar esse livro aqui Em um livro antigo Tinta pra pintar MDF Pincéis Eu, como sem paciência, né? Pintei a fechadura Tentar passar um lenço umedecido Pra ver se tira Vou pegar aqui meu secador Pra ver se, né? Seca mais rápido Pra poder fazer os detalhes Agora, com a tinta preta Vamos fazer os detalhes, né? Pra não ficar essa coisa chapada Já caguei Tem que ser delicado Olha, eu acho que eu tô pegando o jeito O negócio é você fazer assim, ó Tipo, bem Fica uma bosta Fica uma bosta Mas eu vou tentar consertar Com mais marrom em cima Das partes que ficaram muito pretas Pintei também a parte de dentro E olha como ficou Tcharam Aqui embaixo eu não vou pintar Que não vai aparecer Gostei Agora eu vou fazer Esse livro aqui Virar um livro antigo Colocando esse tecido de couro Por cima E enfeitando Marcar aqui E cortar Ih, não quer cortar essa tesoura? Vou colar agora, né? Botar uns pontinhos de cola aqui Ih Agora vamos cortar o excesso Pra colar Nessa parte de dentro aqui Não serve pra nada Tem que ser com cola quente Como o acabamento aqui, ó Ficou aparecendo a cola quente Ficou um cocô Vamos colocar Essa fita aqui, ó Dourada Cheia de detalhe bonito Agora eu vou pegar essas pedras E vou colar na frente do livro Pra ver se vai ficar Mais bonitinho e legal, né? Pra dar um detalhe E olha como ficou o livro Ah, fala sério, gente Ficou bonito, hein? Bem livro antigão Assim, ó Você vai abrir Cara, ficou bonito, hein? Fica ligado que vem série nova, hein? Fica ligado, hein?